A tecnologia chegou no campo e vem transformando o sistema produtivo agropecuário. Neste novo cenário surge o que chamamos de crédito verde, que são as novas possibilidades de linhas de créditos e investimentos para financiar a adoção de tecnologias produtivas e sustentáveis, como as de baixa emissão de carbono. Todos os atores sociais envolvidos são favorecidos. As instituições financeiras, ao agregarem novos clientes com perfil diferenciado, os produtores e produtoras rurais, ao aumentarem sua produtividade e a qualidade dos seus produtos, os governos, ao promoverem o desenvolvimento sustentável e cumprirem as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, e a população em geral, que se beneficiará com o equilíbrio dos ecossistemas e o acesso a produtos mais saudáveis e de melhor qualidade. O Projeto Rural Sustentável Cerrado incentiva e apoia produtores e produtoras rurais a acessarem linhas de créditos e benefícios voltados à implementação da produção rural com sustentabilidade. O Projeto Rural Sustentável Efeito Cerrado Legenda Adriana Zanotto